Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês seja abençoado por Deus. Eu vivi para ver, vivi para ver a China reclamando e dando lição de moral nos Estados Unidos por espionagem. É no mínimo engraçado, é como se o diabo estivesse reclamando do pecado, olha, não, isso aqui é pecado demais, não se faz, isso não se faz, é exatamente desse modo que eu vejo. A China reclamando de espionagem, eu já vou pôr aqui na tela, antes de colocar, só queria pedir a vocês um favor, quem não estiver inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário a cada um de vocês aí, porque é importantíssimo, coloque o nome da cidade aí que vocês estão me assistindo para me ter uma ideia da dimensão do alcance do canal. O que acontece? O canal aqui foi desmonetizado e teve o alcance reduzido. Eu criei um outro canal, Daniel Barros, que está na descrição, pode se inscrever lá também, me ajuda muito, tá certo? Para manter o alcance, eu tive que criar esse outro canal. Além disso, estamos com um projeto multiplataforma, onde você que quer me ajudar, eu estou reformando um cômodo para fazer um estúdio do Expresso Conservador. Como vocês veem, eu gravo aqui, onde o meu pai grava, então eu preciso estar mais próximo da minha família. Eu saio, elas estão dormindo, chego, elas estão dormindo também, então fica difícil a convivência. Vou estar mais próximo. Se você quer me ajudar, instale o TikTok, coloque o meu código que está aí na descrição, ou o Kawai, coloque o meu código também, você vai estar me ajudando. Eu ganho uma quantia de dinheiro, que eu nem sei quanto que é, e você também ganha. Colocando o meu código, você já ganha, parece que R$12,00. Eu não sei ao certo, tá? Quem não quiser e quiser ajudar, tem o Pix aqui na tela, tá certo? Tem o Pix aí, você pode me ajudar também pelo Pix, tá bem? Assim que eu estrear o estúdio novo, estando mais próximo, o que vocês fizerem de Pix, essas coisas, você está encaminhando para ajudar outras pessoas, tá certo? Ajudar quem necessita. É porque, olha, vou te falar, nessa pandemia está difícil, eu não dou conta de ajudar tanta gente que pede ajuda, tá certo? Vamos lá, vamos colocar aqui na tela a lição de moral. Eu vou até baixar um pouquinho, para que vocês consigam ler o título. Escândalo de espionagem nos Estados Unidos. Na Europa não deve ser minimizado. Editorial do Global Times, tá? Para quem não sabe, o Global Times, ele é a voz do Partido Comunista, tá? O porta-voz do Partido Comunista é o Global Times. Então, é importante sempre você estar dando uma passadinha ali para ver o que eles estão falando. Você se atualiza bastante, tá? Isso aqui, para mim, é hilário. Os Estados Unidos usaram o serviço secreto da Dinamarca para espionar líderes de muitos países europeus, incluindo a chanceler Angela Merkel, revelou a mídia europeia no domingo. A Dinamarca é uma aliada próxima dos Estados Unidos. De acordo com relatos da mídia, Dinamarca hospeda várias estações importantes para cabos submarinos de internet para a Suécia, Noruega, Alemanha, Holanda e Reino Unido. Em 2013, Edward Snowen, ex-trabalhador, ex-consatante da Agência de Segurança Nacional Americana, a CIA, denunciou o programa de vigilância Prism, dos Estados Unidos, que despertou forte insatisfação em países europeus, como a Alemanha. Mas os protestos do lado europeu não levaram a nenhum resultado. Desta vez, a mídia europeia expôs mais detalhes sobre os Estados Unidos espionando líderes de países europeus. Isso foi lá em 2013, gente. E eles estão levantando o lebre ainda aí. Espionando líderes de países europeus, especialmente o papel que a Dinamarca desempenhou nisso. Ele contém uma grande quantidade de informações e é realmente chocante. Eles fazem uma dramatização que você, se você não conhece, você acredita. Eles falam com, sabe, com verdade ali. Olha, é isso. Eles afirmam ali de um modo que eles mesmos acreditam que isso seja verdade, tá? Onde eu parei aqui, tá aqui. Não há igualdade e respeito mútuo no Ocidente. Vamos fazer uma pausa. O Brasil é um aliado importante da China. O Brasil tem relações com a China. Você acha mesmo que a China não espiou no Brasil? Você acha que os Estados Unidos não espionam o Brasil? Você acha que a China não espiona os Estados Unidos? Não espionam... Os Estados Unidos não espionam... Todos os países espionam um ao outro. E isso é natural. Um tem que saber o que o outro tá fazendo ali. Eles querem descobrir pra não ficar pra trás. Isso é normal. Acontece desde antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eles estão sempre se espionando. E isso é um fato. Se você... Até na Bíblia já tinha espião lá. Quando Moisés envia os espias à Terra Santa. Eles foram espionar, literalmente. Então é algo natural. Mas eles dramatizam. Olha, os Estados Unidos não respeitam os seus aliados. Não respeitam os seus parceiros. Como se eles não espionassem... Não espionassem, por exemplo, Mianmar, Tailândia. Não espionassem os países ali. O Vietnã. Que faz fronteira com eles. Até parece que eles não espionam. Lógico que espionam. Sabem de cada passo. De cada movimento. Espionam até a sua própria população. De um modo que vocês nem imaginam. E eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês hoje aqui no vídeo. Aguarde. Vamos lá. Aqui. Não há igualdade e respeito mútuo no Ocidente. A liderança dos Estados Unidos em seus aliados não é conduzida de acordo com as regras. Mas é cheia de coerção e compulsão. Não é fácil ser um aliado dos Estados Unidos. Não apenas sua soberania é infiltrada. Mas eles são monitorados por Washington a qualquer momento. Esta é a fria realidade sob aparência enganosa de unidade entre os Estados Unidos e a Europa. Vamos abrir mais um parêntese aqui. Abre mais uma aspas aí. Olha o que eles dizem aqui. Não é fácil ser um aliado dos Estados Unidos. Não é apenas sua soberania. Não apenas sua soberania é infiltrada. O que vocês acham que está ocorrendo no Brasil hoje com o embaixador chinês? Pensem comigo. Vocês acham que o embaixador chinês não tem informações privilegiadas? Vocês acham que o embaixador chinês não recebe relatórios de inteligência? Você acha que o embaixador chinês não tem agentes espalhados pelo Brasil todo? Só se for muito inocente para pensar que não. Se realmente for muito inocente para pensar assim olha não, o embaixador chinês ele é um cara bonzinho. Ele não tem interesse de fazer o possível e o impossível para beneficiar a China. Aí é ser inocente demais. É viver no fantástico mundo de Bob. Mas eles são monitorados por Washington a qualquer momento. O que vocês acham que acontece aqui no Brasil? Que acontece na Argentina? Que acontece na Venezuela? Que acontece na Colômbia? Eles são monitorados o tempo todo. A China sabe de cada passo, de cada um. É só você analisar as notícias. Não precisa muito. Analise as notícias. Vocês vão entender como o Brasil é espionado. A traição da Dinamarca aos países europeus para ajudar o espião dos Estados Unidos é um lembrete da profundidade do poder dos Estados Unidos na Europa. Acredita-se que a Dinamarca está ciente da imoralidade de cooperar com instruções americanas. Mas eles fingiram a ignorância deliberadamente e permitiam tais movimentos. Isso pode retratar as relações entre os pequenos países europeus e os Estados Unidos, seu irmão mais velho. E isso acontece em todo lugar. A China faz idêntico. Faz de modo idêntico. Eu vou citar o exemplo da Austrália onde tinha políticos. Políticos australianos que eram filiados ao Partido Comunista Chinês. Pessoas infiltradas ali para fazer uma debandada na democracia, destruir, fazer ruim a democracia australiana. E fazer leis que favoreciam a China. E é por isso que está nesse pé a relação entre Austrália e China. E olha que a China é o maior aliado comercial, o maior parceiro comercial da Austrália. assim como é do Brasil. Para vocês verem o nível. Olha aqui o que acontece. Nós temos governadores que são vassalos da China. Preciso citar nomes? Eu creio que não, né? Vocês devem saber de quem eu estou falando. Ele tem uma famosa empresa que tem escritórios em Shanghai, como ele diz. Em Shanghai. Tem lá. Está sendo inclusive... O Ministério Público pediu uma investigação sobre as ligações dele com a filial chinesa do escritório dele. E espero que encontrem logo o que estão procurando. O que o Ministério Público pediu para investigar. Então, isso acontece em todo lugar. Nós sabemos disso. É possível evitar? 100% não. Mas tem que se trabalhar para isso. Cada país tem que trabalhar a sua segurança. Os Estados Unidos, eles espionam bastante? Sim, com certeza. Com toda certeza. Espionam e espionam todo mundo. Assim como a China espiona e espionam todo mundo. Assim como a Rússia espiona e espionam todo mundo. Israel espiona e espiona bastante. Creio que o Serviço Secreto de Israel seja o mais eficiente do mundo. Mas é uma coisa que é necessária. Todos os países têm. Aqui no Brasil nós temos a Abin. Com certeza a Abin tem esse tipo de coisa. Porque é necessário. Agora vejam vocês. A Huawei, que é uma empresa ligada ao Partido Comunista Chinês. Ela agora foi pedir clemência a Biden. Que continuou com a política de Donald Trump em relação a ela. Vejam só. E é uma empresa que espiona. Eles estão dizendo o quê? Não. Por favor, deixe-nos espioná-los. A saída de Donald Trump da presidência dos Estados Unidos não reduziu os problemas da Huawei com o governo americano. Joe Biden, inclusive, chegou a impor mais limites aos fornecedores da gigante chinesa. Agora o vice-presidente sênior da companhia Vincent Peng escreveu uma carta aberta pedindo uma conversa com o novo mandatário dos Estados Unidos. Peng escreveu a Biden em uma coluna de opinião do site Nikkei Asia e aproveitou para explicar, sob seu ponto de vista, o que as restrições americanas podem causar à companhia. O texto começa lembrando que agora, em maio, completou dois anos que a administração Trump anunciou a inclusão da Huawei na lista suja de empresas que não podem fazer negócios com companhias americanas. Essa restrição foi seguida por outros, incluindo um movimento no ano passado para impedir que a Huawei compre placas da maior fabricante de semicondutores do mundo, explicou Peng, citando a Taiwan Semiconductor Manufacturing. E elas produzem, se não me engano, nos Estados Unidos, essa Taiwan. que, apesar de não ser americana, utiliza maquinário de empresas dos Estados Unidos em sua linha de produção. O governo americano tomou estas ações porque acredita que, como uma empresa chinesa, a Huawei poderia ser forçada a iniciar ataques cibernéticos e pode, nas redes de telecomunicações americanas, além de fornecer a Pequim, a possibilidade de espionar os Estados Unidos. Então, vejam, eles se conhecem. Agora, você chegar ao ponto da China reclamar de espionagem, eu achei que eles não iam viver para ver uma coisa dessa, mas eles estão reclamando. Por quê? Porque eles estão perdendo e estão perdendo feio. Tudo iniciado com Donald Trump. Para vocês verem que Trump não estava errado, Joe Biden assumiu o governo e manteve as mesmas restrições e até aumentou as restrições em relação a Huawei e restrições a outras empresas chinesas. Porque eles sabem que o grande embate, o grande inimigo do mundo hoje é a China. E isso tem que ser deixado bem claro, porque nós estamos próximos de ter um conflito entre os Estados Unidos e China. Então, é preciso esclarecer isso. Hoje, o grande inimigo do mundo é a China e sua ganância, sua ânsia de se tornar a maior potência do mundo, dominar o mundo e exportar o socialismo chinês. Então, a gente precisa deixar bem claro isso, conscientizar o máximo de pessoas possível para que a gente consiga evitar que isso se torne uma realidade. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.